Aí, se o que você queria era me ver chorar Então pode sorrir, então pode zombar Nesse tomo, nesse povo que você não soube amar Cheguei no meu limite, agora vou demais Você extrapolou, você passou da conta Então você é bem prático pra te falar Com quem nasce amor você não mais aborda Vai! 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 Vai!